Dona Erenilza de 37 anos é mãe de nove filhos. Ela conta que conheceu o Criança Feliz quando estava no hospital para dar à luz a pequena Bianca, hoje com apenas 15 dias. Ficou sabendo que os cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida são de muita importância para a saúde mental e emocional. De lá para cá, ela já recebeu duas visitas do programa. E o que a monitora ensina, ajuda Erenilza a dar para a filha a oportunidade de se desenvolver plenamente. E o benefício acaba sendo para toda a família. Hoje a atividade que eu trouxe para você, desenvolver com ela, é uma atividade sobre nitidez. Porque a gente sabe que crianças aproximadamente com três semanas de idade, ela não enxerga direito. Ou seja, com esse empenho de estímulo, ela vai aprender a focar. Eu não conversava com meus filhos, eu não tinha paciência de comunicar com eles, tirar aquela horinha para eles. Agora eu estou tirando a hora para eles, te conversar com eles. É incrível a abertura das famílias para o programa. Todas abraçaram o programa de uma maneira incrível, que você adentra a família e pode melhorar aquela família, o que ela já tem de melhor. Nessa questão de tempo, de estimular os filhos, sentar numa rodinha de conversa, que às vezes não tem tempo. O Criança Feliz já tem a adesão de 2.615 municípios em todos os estados. E em cerca de 700 cidades, a visitação domiciliar já foi iniciada. Aqui no município de Águas Lindas, por exemplo, município pequeno, perto de Brasília, a tarefa dos visitadores é atender 85 famílias. O programa, que é voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e para crianças de até 6 anos que recebem o benefício da prestação continuada, teve investimentos de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, o investimento será de mais de um bilhão de reais. Até agora, são mais de 40 mil atendidos em todo o país. Números que o ministro do Desenvolvimento Social comemorou. Essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, vão chegar na escola em melhores condições que seus pais chegaram, em termos de capacidade de aprender, vão ter mais escolaridade e no futuro vão ter uma renda melhor que a dos seus pais e vão ajudar a família a sair da pobreza. É um programa de longo prazo para mudar, para reduzir a pobreza no Brasil. A primeira-dama e embaixadora do Criança Feliz, Marcela Temer, acompanhou uma visita na casa de Raquel e Simval. Ela é dona de casa e ele é vendedor de balas. O casal tem três filhas. A mais nova é a pequena Maísa, de um ano e dez meses. Ao final da visita, Marcela Temer falou sobre a importância dos cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida. Há um ano o programa Criança Feliz foi lançado e poder ver de perto o programa concretizado é gratificante e foi emocionante. O importante é ver as famílias recebendo os visitadores. Eu quero registrar também a importância dos visitadores do programa Criança Feliz. Eles são a força do programa e junto com as famílias que são beneficiadas. O Criança Feliz pode ser definido como um programa que dá orientações sobre saúde, educação, cultura, garantia dos direitos e ações para a superação da pobreza. Mas para as mães Raquel e Erelilza, tem outro significado. Curiosidade é ver a minha filha crescendo, mas evoluída, ficando para trás das crianças. Realmente não tenho família. A minha família é meus filhos, né? E aqui em Aguaslinda eu não conheço ninguém. Então o projeto é como se fosse minha nova família.